Opa, beleza? Aqui é Ezequias. Se você chegou aqui é porque você quer realmente criar um portal, um site profissional, né? E aqui eu vou te entregar vários temas, né? São mais de 20 temas que você pode usar para criar o seu site ou até mesmo você pode usar para vender para os seus clientes se você tem aí uma agência onde se cria sites, beleza? Então aqui eu vou te mostrar o demo de cada site, tá? Então você vai receber todos esses templates nesse pacote aqui que você está vendo, você está buscando, tá? Todos esses temas aqui, ó, você vai receber, né? Tem cada tema maravilhoso, temas premium, tá? Para você criar o seu site ou o seu blog do jeito que você quiser, beleza? Vou estar olhando alguns temas aqui, mas você pode ver, aqui eu estou vendo um tema, então você vai receber esse tema aqui também, ó, Olha só, que legal, um design bem elaborado, um menu bem interessante, tema de portal futurístico, tá? Você pode configurar, colocar em português, editando o arquivo Poibo, tá? Do site, você pode estar trocando todo esse conteúdo aqui para o seu conteúdo aqui, suas redes sociais podem entrar aqui, olha aqui, a apresão do tempo, igual a globo.com, né? Aqui tem uma barrazinha, futebol, tá? Inglês, você pode estar colocando em português, muito fácil, aqui tem, né, as notícias mais quentes. Olha só como é bem, bem estilo portal, bem futurístico mesmo, tá? Então esse é um dos vinte e pouco, né, vinte e um temas que você vai receber. Tem este aqui também, relacionado mais à tecnologia também, que você pode, então, você tem vários, é, é, tema, prêmio que você vai receber nesse pacote, você adquirindo hoje, tá? Tá em preço promocional, eu não sei até quanto tempo vai ficar o preço promocional, beleza? Então aqui você tem um pacote que é de vídeo, né? Também você pode estar mudando, colocando mais, é, um tema voltado a vídeos, mais pra vídeos, né? Você pode ver aqui, então tem vários, tem esse aqui, esse, esse, esse aqui também, olha só que legal. É, tem vários temas que você pode estar, olha aqui, esse aqui de esporte, que interessante você, quando eu faço, você aqui tem um portal sobre esporte, você pode estar usando esse tema, ó, um menu bem interessante, ó, aqui, ó, as jogadas, a pessoa pode, como se fosse uma TV dentro do site, essas são, é, programações mais avançadas, tá? Então você vai ter essa programação, é, totalmente aí, nesse pacote, todos esses temas você vai receber, adquirindo hoje, esse, 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 esse template, né? Então você vai receber todos esses arquivos aqui, aqui eu vou abrir esse último aqui, tem vários, eu vou abrir todos, ó, estilo blog, eu vou abrir esse aqui que eu acho interessante, tem vários aqui, esse aqui também é interessante, então, ó, aqui, ó, você vai poder mudar também tudo isso aqui, do jeito que você quiser, e fazer, opa, eu apertei aqui errado, você vai poder mudar, aqui já, a coluna já é aqui, né? Aqui, ó, tem uma blog, né? Uma blog, você que tem um blog pessoal, ou empresarial, você pode estar também vendendo para o seu cliente, aqui já, também muda, né? Vamos ver aqui, e esse tema aqui, você pode estar traduzindo todos eles por português, para a sua língua, beleza? Que tem como fosse uma TV, que é mais voltada a carro. Então, beleza, esses são os temas que você vai receber, que você vai receber adquirindo, é, hoje, em preço promocional. Aproveite, clique aí agora e adquira já.